Oi gente, mais um vídeo. Eu tô na hidratação de cabelo. Hoje vou usar babosa, já deixei de molho na água para tirar a aloína, um negocinho amarelo que é da coceira. Abacate. Eu vou usar uma colher de abacate e a babosa e o gel. Eu vou fazer aqui e vou tirar. Ó, ó, gel, abacate. Eu vou machucar, vou passar no meu cabelo dando massagem. Ó, você mistura o gel com a abacata. Fica assim. Aí eu vou fazer assim. Cabelo já lavado com o shampoo e vai, ó, dando massagem, certo? Passei no cabelo. Vou ficar um tempo, aí eu vou só lavar. Não vou passar mais nada. E passei a babosa por no rosto. E é isso aí. Depois eu lavei, tirei o excesso todinho. Terminei com esse... É, Novex. É, broto de bambu. Creme pra pitiar. Muito bom, eu tô gostando. Na pele, eu lavei com sabonete, né? E eu esqueci de trazer, ó. Aí eu pego e boto esse aqui. Vitamina C. É, Adecos. Será que vai mais? Adecos. 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 Minha sobrinha tá me corrigindo ali. Ela é professora, sabe? Ó, concentrada de vitamina C. Professora em português. Aí aqui, ó, eu faço um pinga aqui. Aqui, aqui. Sai pingando. Aí eu vou massageio. Aí eu finalizo com esse protetor solar da NEDS. Ela tá corrigindo aqui se eu tô falando certo. Ela falou que é. Bom, já tô 70. Aí eu parto assim, ó. Não vá pro sol, viu? Sem protetor solar. Senão você fica pior do que... Já tá. Que é tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que goste. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.